Rec. Então, só uma pergunta, eu tenho que olhar pra onde? Pra cá. Pra um buraquinho ou pra você? Não, pode ser pra um buracinho. Não é que você quer conversar com um buraquinho, não? Não, você que sabe. Vocês vão colocar isso no vídeo? Não, não. Se você quiser olhar pra mim, pode olhar. Se olhar pra buraquinho, a gente fica a olho. Ué, então, gente, eu conheço a Pathy, eu nem sei quantos anos. A primeira relação que eu tive, assim, mais íntima com ela, foi na festa de 15 anos dela, que até hoje eu não entendo por que que ela me convidou, porque ela não me conhecia, eu era muito amiga do Nauru, ela chamou o Nauru, acho que eu vim de tabela. Mas foi muito legal, porque todo esse caminho maravilhoso, que me engrandece muito, que me deixa muito feliz, foi nessa festa de 15 anos da Pathy. Aí eu lembro, outro dia na casa dela, que a gente viu o vídeo, ou a foto da festa, eu não lembro o que que foi. Não sei, acho que foi vídeo. Gente, a gente tava muito baby, todo mundo muito novinho, todo mundo com cara de criança. Eu fiquei imaginando, nossa, quanto tempo que eu conheço a Pathy, quanto tempo que eu acabei entrando na família dela, uma família maravilhosa. E eu queria dizer, Patrícia, que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que você me faz muito feliz, a sua presença, pra mim, é imprescindível na minha vida, e que eu não consigo viver sem a sua presença. Que, apesar de ser uma pessoa muito pititinha, um metro e meio de gente, me impressiona sempre que eu encontro com você, a sua maturidade, a sua grandeza, o seu brilho. Você, pra mim, é realmente um espírito muito especial, que, sem dúvida nenhuma, faz parte da minha família espiritual. E eu espero que nós continuemos juntos em muitos, muitos, muitos trabalhos, em muitos, muitas, muitas vidas, em muitos comébis, que a gente continue passando por esses momentos maravilhosos que a vida tem nos propiciado, que a gente possa olhar o filho uma da outra, ser bem recumado mesmo. E eu te desejo tudo, 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 tudo de bom na vida, que você continue sendo essa pessoinha maravilhosa. Deus te abençoe, parabéns. Acabou.